Agora, tem duas perguntas aqui, caminhando para o fim, o meu tempo está acabando, que é sobre a relação com as Forças Armadas. Houve alguma obstrução de autoridade do Exército Brasileiro para a realização de prisões, primeiro, lá no Palácio do Planalto, ou depois, houve alguma obstrução? Vossa Excelência estava no comando da Secretaria de Segurança Pública do DF. O senhor teve notícia de alguma obstrução por parte do Exército Brasileiro para que se realizasse prisões no QG do Exército, quando houve a desmobilização lá embaixo? Vocês foram para a rua do quartel-general. Houve alguma obstrução por parte das forças do Exército para que houvesse, para que a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança realizasse as prisões? Excelência, eu estava em loco nesse momento, quando foi na operação de retomada da Esplanada, e não foi permitido a prisão dos criminosos que estavam, que adentraram ao QG do Exército naquele momento. E o senhor sabe quem deu o comando? O senhor tem notícia? Não sei se... Vocês foram informados por quem? Que não poderia ser efetivada as prisões? No momento já estava em intervenção, mas era para ser cumprida as prisões, enfim. Havia uma linha de blindados e dezenas de militares, e foi... Eu não participei de nenhuma reunião desse... Então, essa linha de blindados era para impedir que a Polícia Militar efetivasse a prisão dos criminosos? A Polícia Militar, eu posso falar para o senhor o seguinte, fato, a Polícia Militar ficou de fora, alocada, todas as tropas alocadas de fora do QG do Exército. Então, houve uma tentativa, houve um impedimento da entrada da Polícia Militar naquele território para efetivar a prisão? Exatamente. As forças estavam prontas para efetuar as prisões, todas as forças especializadas pela MDF, e havia uma linha de blindados e policiais militares que, enfim, aí eu não tive acesso a essa reunião, mas só foi executada a ordem de prisão na manhã da segunda-feira. Só na manhã da segunda-feira. Então, naquele momento, vocês não puderam entrar e o senhor teve notícia através do senhor Ricardo Capelli, ou o senhor teve notícia, alguma autoridade do Exército conversou com o senhor naquele momento? Não está autorizada a entrada de ninguém? Não tive acesso às autoridades militares, mas fui informado, não me recordo por quem, talvez com o coronel Fábio, que não seriam cumpridas as prisões naquele momento, não me especificaram as razões daquela, porque ele já estava sob o comando do interventor, e foi agendada a intervenção, o cumprimento das prisões e desocupação definitiva do QG às 6 horas da manhã do dia 9.